Oi seus fofinhos, hoje eu fui na minha fábrica de bitcoins Sério Rafa, e quantos bitcoins você tem? Eu vou mostrar aqui no meu salário Olha só gente, o tanto que eu tenho O Rafa tá ganhando bilhões de bitcoins por segundo Rafa, o papai é muito fobzinho, você pode dar um pouquinho de bitcoins pro papai? Tá fobado Te dei mil e quinhentos Quê? Te dei mil e quinhentos, agora eu tô rico de bitcoins Leru 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 Olha a base do Rafa, essa daqui é a base do Rafa e essa daqui é a minha pai Pra onde é que o Rafinha tá indo, Dudu? Eu não sei, cadê o Rafinha? Ô gente, vocês vão ver aonde eu tô indo Ele tá indo lá em uma praça, o que que tem nessa praça, Rafa? Peraí, deixa eu te apertar aí, Rafa não Só dá resete Só dá resete Beleza Ó, que bom Rafinha Uf Uf Ai fofinho, papai tá aqui na tua fábrica de bitcoins Agora eu venho aqui, agora eu clico aqui e já consigo colocar um aqui Uf Olha aqui Ele tá fazendo a mesma decoração que eu fiz Que legal Olha que bonito É Put,ходит, tut, tut, tut anu Docolidão, tacococolidão Não, não tá cocô Pera Tá cococolidão Cocococococodão Rafa, mostra pros fofinhos a base do Dudu Olha só Olha só a base do Dudu Olha quantos viticões o Dudu tem Por que você conseguiu um bilhão disso? O Dudu farmou um montão, né? Pai, cadê o tanto de dinheiro que o Dudu comprou? Só pra farmar isso? Cadê? Cadê? Ah, quero Como que a gente vê? Você não tem level pra ir É, eu sou faquizinho Eu sou faquizinho Nossa, pera aí Não é aqui Não é aí? Não Mas é muito caro as coisas aí Ai, gente Olha a minha base Meu amigo, o que que tá acontecendo aí? Gente Que roba? Como que você tinha dinheiro pra comprar uma coisa de muito dinheiro? O que? O que que eu comprei de muito dinheiro? Aquilo lá Ô, gente, eu vou mostrar pra vocês Aonde que é? Ele tá indo lá pra Nárnia Só pode Eu tô perdido Ah, tá, eu tô vendo ele Ficam umas telas branca Esse lugar é muito grande, gente Olha o tamanho disso Cadê o Rafa? Ô, tem essas coisas aqui Que o Dudu não tem Eu tenho sim, Rafa Tem sim? Tem 350 milhões Aquele negócio ali Ou bilhões? Bilhões, pai Ô, pai O Dudu juntou tanto dinheiro Que olha o dinheiro disso Meu... Não, Dudu, você não comprou isso O que que eu comprei? Você comprou o Bitcoin do negócio de 600 bilhões? É, então, né? Não, 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 não O meu filho é multimilionário Ô, Dudu, me dá Robux Não posso te dar Robux Porque você não é do time pão de queijo Por isso Mas eu posso ser do time de bataqueijo Pera Tá bom Ah, tá Tem mais lugar ali embaixo Eu tô esperando o Rafa aqui na base dele Eu tô olhando pra onde que o Rafa tá indo Ele tá indo pra muitos lugares secretos Que eu nunca vou poder descobrir Panarna Porque eu sou faquizinho Tu Tem um lugar que você não viu O que que você não viu, amor? Esses negócios parecem placa de vídeo Dá vontade de ganhar uma Pra colocar no meu PC E é mesmo, ó Geproce HTX3000 Tipo É quase um nome Ô, Dudu Ô, Pai Você ainda não viu esse negócio Tem um andar, ó Como que vai nesse andar? Tem mais É, lá em cima só tem dois, mas Ô, Pai Esse daqui você nunca vai conseguir comprar, tá? Nossa São moedas premium Peraí, deixa eu pegar o meu dinheiro Ô, Pai, nem eu tenho essas moedas premiums Sério? Por que custa robux? Ah, faz sentido O Rafa comprou no início Porque ele precisava do início Aqui, ó Olha essa máquina aqui Essa máquina que ele tem é premium A hora que ele voltar aqui A gente vai mostrar pros fofinhos A hora que você voltar na tua base Vamos mostrar pros fofinhos A tua máquina premium de robux Tá, Rafinha? Uhum Qual que é? Essa daqui, ó Vem cá Essa dourada aqui, ó Nossa, o Dudu fez um monte de luz Nossa, muito mais Olha, que legal, Rafa Quanto dinheiro eu tô ganhando? Você tá ganhando, deixa eu ver Em cerca de uns 10 milhões a cada segundo Nossa Tá ficando muito rico No premium coins Clica lá, Rafinha Pro fofinho ver qual que você comprou Qual premium coins? A lojinha aí do lado da tela Daí ele comprou o primeiro Ah, o primeiro lá de cima Esse? De 40 robux Ah, você falou pro papai, né Se o Rafinha podia gastar 40 robux Aí ele ganhou 100 premium coins E ganhou um beta card E, gente, sabe por que ele comprou isso daí? Porque, assim, eu e a Gabi A gente tava jogando com o Rafa Daí a gente foi testar um negócio De como ganhar 10 premium coins de graça E a gente conseguiu Só que eu não consegui pro Rafa E pro Rafa não ficar chateado Eu comprei esse que custou 40 robux E o que o Rafinha tá fazendo agora aí, Rafinha? O que você tá fazendo, Rafinha? Opa, eu acho que eu vou clicar aqui, tá? Pra aparecer os seus dinheiros Tá bom Ah, tá bom Pra ver os seus dinheiros, beleza Pra ver quanto dinheiro eu vou ganhar Claro que eu sou mais rico daqui do server Sem dúvida nenhuma, né? Ele é o mais rico, ele tem 100 de dinheiro A gente tem 41 E o Rafa tem 14 Ele é muito rico Respeita meus zero bitcoins, tá? Respeita Vai, mas olha o meu dinheiro É... Rafa? Quê? Rafa? Quê? Me dá dinheiro Você vai ficar mais rico que eu? Então, agora eu tô mais rico que você Gente, o vídeo acabou Fica com Deus Fica com Deus, gente Obrigado por assistir Até o próximo vídeo do Rafinha Na verdade, tem dois vídeos do Rafinha na tela Clica num dos dois, né, gente? Vai que vocês gostam Tchau! Tchau! Tchau!